O reino animal é repleto de criaturas que nos surpreendem pela sua excentricidade e tamanho impressionante. Uma dessas fascinantes maravilhas da natureza é o caranguejo dos coqueiros, um ser colossal que desperta a curiosidade dos pesquisadores há décadas, mesmo tendo sido pouco explorado pela ciência. Com o nome científico Birgus Latro, o caranguejo dos coqueiros ganhou fama por ser considerado o maior artrópode terrestre do mundo. Os artrópodes são caracterizados pela presença de apêndices articulados e um exoesqueleto quitinoso em seus corpos, e esse gigante não foge à regra. Pense em um animal que pode pesar até 4 quilos, o equivalente ao peso médio de um gato doméstico. Além disso, suas pernas longas se estendem por quase um metro de comprimento, impressionando quem as vê pela primeira vez. Essas longas patas são fundamentais para ajudá-lo a escalar os coqueiros, o que lhe rendeu o nome popular. Apesar de sua imponência, o caranguejo dos coqueiros fica em segundo lugar quando se trata de tamanho dentro de sua própria espécie. Ele é superado apenas pelo caranguejo-aranha-gigante, da espécie macruxeira caenferi, que pode chegar a quase 20 kg. No entanto, este último vive exclusivamente em ambientes aquáticos devido ao seu peso descomunal. O habitat natural do caranguejo dos coqueiros são os atóis nos oceanos Índico e Pacífico, pequenas ilhas oceânicas em forma de anel na região tropical. Nessas ilhas, eles escavam tocas subterrâneas, revestindo-as com fibras da casca de coco, que também fazem parte de sua dieta. Embora seu nome esteja associado ao coco, sua alimentação é mais variada do que se imagina. Além das frutas suculentas, esses caranguejos podem se alimentar de outros crustáceos menores, surpreendentemente, já foram vistos se alimentando de carne, inclusive atacando gaivotas em raros casos registrados pelos cientistas. Um desses eventos foi registrado em 2016 pelo pesquisador Mark Laidre, da Universidade Dartmouth College. Em um episódio inédito, um caranguejo dos coqueiros atacou uma gaivota, agarrando uma de suas asas com suas poderosas garras. O caranguejo exibiu uma força impressionante, capaz de quebrar os ossos da ave, destacando a habilidade predatória desses animais. Apesar de sua imponência, os caranguejos dos coqueiros ainda são pouco estudados pela ciência. A falta de dados dificulta a compreensão de sua população e hábitos, levando à classificação da espécie como deficiente de dados pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Historicamente, esses caranguejos foram alvo de caçadores, mas felizmente essa prática diminuiu ao longo das décadas. No entanto, enfrentam novos desafios, como a predação por parte de ratos, que representam uma ameaça à sua sobrevivência. Apesar dos obstáculos, os caranguejos dos coqueiros demonstram uma incrível capacidade de adaptação, sobrevivendo e prosperando em seu habitat único. São verdadeiros gigantes que habitam nosso mundo, provando que a natureza sempre reserva surpresas impressionantes para aqueles dispostos a explorá-la. Gostou das curiosidades sobre animais que você acabou de assistir? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações, além de é claro, compartilhar com seus amigos e familiares nas demais redes sociais. Tem alguma sugestão de vídeo para fazer pra nós? Deixe nos comentários o que você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre. Este é o canal Coruja Curiosa. Obrigado por assistir este vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí